Unidade Móvel Menina FM. Oferecimento, Tony Fair, ferro e aço para construção, rua Angelim, número cem, Camboriú, telefone trinta, cinquenta, oitenta, oitenta. Olha, quase que passa despercebido esse dia devido a pandemia, né? Até lembrei-me que em uma outra oportunidade, há tantos anos, eu fiz tantas coberturas, né? Do Seixobar, no dia do garçom, que realmente era legal, sabe? Tinha uma atividade na praça, tinha corrida, que dava uma moto, Gerson Felipe, tinha a corrida do pessoal da imprensa, inclusive, com a bandejinha, a garrafa na mão, na areia da praia, o qual eu venci, teve um ano que eu venci os demais colegas de imprensa aqui da região, e quase que passa, mas hoje é dia do garçom, e você tem informações. Exatamente, a Dilson de Souza, uma boa tarde a você, a Morgana Fernandes, a todos que estão acompanhando o Estação Notícia, e inclusive, já começo parabenizando a todos os garçons e também as garçonetes, e citando que é uma profissão, inclusive, que eu já desempenhei, já fui garçom em Caxias do Sul, então, por isso que você acabou ganhando a prova, você já tinha uma certa habilidade ali com a bandeja, e quando você falou, eu pensei a mesma coisa, se tivesse essa prova, já tem alguma habilidade com a bandeja, ia ser uma ajuda a mais pra participar dessa competição, que em função da pandemia não pode acontecer, até inclusive, ano passado, a gente esteve em um restaurante, conversando com um garçom, pra falar justamente sobre essa data especial. Hoje, em função da pandemia, pra resguardar a questão também sanitária, nós estamos aqui no estúdio, e conversamos via telefone com a Olga Ferreira, que é a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares de Balneário Camboriú, e eu conversei com ela justamente sobre os desafios da profissão, da classe dos garçons, durante esta pandemia, que infelizmente, a Olga me relatou, que está gerando demissões e acordos não cumpridos entre funcionários e empregadores. Nós estamos passando por uma situação bem delicada, né? Mas vamos falar aqui dos nossos garçons e garçonetes. Sabemos que a maioria dos estabelecimentos reduziram seu quadro de empregados em torno de 50% até mais. Então, nós temos muitos trabalhadores, muitos garçons e garçonetes, que estão com jornada de trabalho reduzido, com contrato de trabalho suspenso, né? E também muitos migraram pra construção civil, porque a maioria tem suas famílias, né? São casados, tem seus filhos, tem seus compromissos, são estudantes. Então, ficou uma situação muito, muito delicada, né? No caso, pra todos os trabalhadores, mas aqui, na data de hoje, falando dos garçons e das garçonetes. E nós estamos, com o Seixobar, né? Em horário comercial, atendendo, e também está vindo, né? As denúncias, né? Desses trabalhadores que, rescisões que não estão sendo pagas, férias que não estão sendo pagas, enfim. Muitos também empresários não cumprindo, né? Com todas as normas, né? Dessa redução de trabalho, redução, ou as férias antecipadas, os acordos, os termos aditivos que a gente fez. Não são todos, né? Nós sabemos que tem empresários aí que estão se desdobrando pra poder manter o quadro de trabalhadores. E nessa pandemia, né, Gerson, também nos preocupa a maneira com que os garçons e garçonetes estão sendo expostos, né? Porque está aberto, mesmo reduzindo a capacidade de cada estabelecimento, mas está aberto. Eu defendo aqui, já falei isso em outras ocasiões, pra outras entidades competentes também, que todos os trabalhadores, antes de iniciar a sua jornada de trabalho, quando forem chamados pra trabalhar, deveriam ter o teste do Covid, né? O teste gratuito do Covid, para que possa trabalhar, principalmente nos hotéis, pousadas, restaurantes, na cozinha, né? Então, eu penso que, eu já argumentei isso várias vezes, eu penso que deveria ser feito isso, assim como jogador de futebol, né? Abriram aí o campeonato, os campeonatos estaduais, agora campeonato brasileiro, e ninguém entra em campo sem fazer o teste antes. Eu acho que isso também deveria acontecer com os trabalhadores. Pois é, Olga, o garçom, ele está na linha de frente, né? Do atendimento, e acaba aí estando em contato com as pessoas, e é sim uma profissão que corre os riscos, né? Do coronavírus na sua atividade de trabalho. Mas, apesar de não haverem muitos motivos pra se comemorar o Dia do Garçom, em meio a essa pandemia, eu quero que você deixe também, né, uma comemoração pra essa data, que deixe os parabéns pra toda essa classe, assim como nós aqui na Rádio Menina, também parabenizamos a todos os garçons, e também as garçonetes que atuam aqui em Balneário Camboriú e na nossa região. E o Sechobar, que sempre, né, sempre, sempre, pensando, sempre na melhoria dos trabalhadores, né, em relação a piso, que nós temos ainda o maior piso do Brasil, em relação à regulamentação da taxa de serviço para nossos garçons e garçonetes, né, que se o estabelecimento cobra, obrigatoriamente tem que constar na nolerite, né, pra que isso possa refletir em férias, décimo terceiro, aposentadoria, enfim. Então, nós estamos aqui, sempre prontos para atender, né, todos os nossos trabalhadores, mas eu quero aproveitar o dia de hoje pra desejar a todos os garçons e garçonetes, né, que se mantenham fortes, que se mantenham profissionais, porque isso vai passar, isso vai passar e vai voltar aquela alegria que eu sei, da alegria que o nosso trabalhador tem em poder atender um turista, poder atender um cliente, eu sei que fazem por amor. E é com muito amor, sim, que eles fazem, por quê? Porque nós somos trabalhadores, Gerson, que abrimos mão de férias, final de ano, Natal, Ano Novo, pra poder trabalhar e atender os nossos visitantes e os nossos turistas. Então, a todos os garçons e garçonetes, sintam-se fortemente abraçados por toda a diretoria do Seixobar e que estamos aqui à disposição, estamos à disposição pra resolver qualquer problema, qualquer coisa que venha a acontecer e não vamos deixar aqui terem proveito do nosso trabalhador diante de uma situação tão delicada que nós estamos passando. Sintam-se, então, abraçados e homenageados todos os garçons, as garçonetes também, nessa data tão especial, dia 11 de agosto, que é o dia dessa classe que está sempre nos servindo e com o sorriso no rosto. Infelizmente, por causa da pandemia com as máscaras, a gente não consegue ver aquele sorriso que está sempre estampado na cara dos garçons. Mas, logo, logo, como disse a Olga, tudo isso vai passar e a gente vai voltar em uma normalidade. Com as informações da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina. A mais gostosa de ouvir? Obrigado, Gerson. Se tiver algum garçom, alguma garçonete que quiser enviar uma mensagem pra gente, né, Morgana? Fica à vontade aí pra participar também no seu dia, né? Isso mesmo, o WhatsApp 991741005 é o contato da nossa redação.